E a maioria das pessoas, em muitas coisas, é assim. As pessoas querem a mudança, mas elas não querem mudar. Tem muita gente, por exemplo, que entra no empreendedor líder, se inscreve no empreendedor líder lá e agora eu tô feito. Mas não estuda, não participa de um encontro em grupo, não valida, não aciona o suporte, não tira dúvida. Não bota em prática o conhecimento, aí é só fazer sempre o limping-pim. Ou vai lá e fica esperando. Vamos ver a hora que o campo vai dizer as palavrinhas mágicas. Não dá. Então, as pessoas querem a mudança, muitas pessoas querem a mudança, mas não querem mudar. Querem que as coisas simplesmente aconteçam. Então, isso às vezes, às vezes também acaba sendo um conformismo. Eu tô conformado com a minha realidade. É meio que zona de conforto, aquele negócio de zona de conforto. Eu tô ali fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, e querendo um resultado diferente. Não funciona assim. Não funciona, eu tenho que fazer diferente. Ou ainda, as pessoas creem nessas coisas, nessas baboseiras, que nem teu pai falou. E viu, quando a gente fala em coisa que dói, as pessoas saem, né? Os genotões, as pessoas vão vazando. Tudo bem. A gente veio. Não tô aqui pra fazer a mídia. Tô aqui pra me incomodar. A gente veio pra tirar da zona de conforto e fazer limpar, fazer melhorar, fazer dar certo as empresas. Exatamente. Tchau. 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 Tchau.